Camaradas, compatriotas, o Comitê Central da Frelim investe o camarada Samora Moisés Machel, presidente da Frelim nas funções de presidente da República Popular de Moçambique. Eu, Samora Moisés Machel, juro pela minha honra de militante da Frelim dedicar todas as minhas energias à defesa, promoção e consolidação das conquistas da Revolução, ao bem-estar do povo moçambicano, fazer respeitar a Constituição e fazer justiça a todos os cidadãos, 25 de junho de 1975. Nas lágrimas que se retém, no abraço, a certeza do combate que continua, a recordação viva daqueles que fizeram dos seus corpos a ponte para a vitória. O militante, o combatente, o dirigente máximo da Frelim, o presidente da República Popular do Moçambique, fala a nação.